Olá, muito boa tarde para você, agora é meio-dia e cinquenta e sete. Está prevista para hoje à tarde uma reunião em Brasília para discutir a greve dos funcionários do INSS. Quem precisa utilizar as agências do Instituto Nacional do Seguro Social encontra dificuldades. Servidores e médicos peritos cruzaram os braços e reivindicam melhores condições de trabalho. Na fachada dessa agência do INSS em São José dos Campos, reflete a insatisfação dos servidores. Nas mãos dos funcionários em greve, mais reivindicações. E na caixinha, o pedido de contribuição da população. Eles estão sem salário. Nós estamos pedindo reajuste, nossas perdas de 2012 até agora são 27,3%. O governo agora, que estava oferecendo um reajuste de 21% em quatro anos, agora baixou para 10,8% em dois anos. Então, isso tudo está sendo discutido em Brasília pelo Comando Nacional de Greve, pelos estados. Por enquanto, a greve se mantém, apesar do desconto do salário. O governo, esse mês, não pagou o nosso salário da greve. E a greve se mantém. Nós estamos sem salário. Estamos aqui com fundo de greve, inclusive pedindo apoio para a população. Os portões da agência continuam fechados. São dois meses de greve e muitos transtornos. O seu Natálio veio para resolver a aposentadoria, mas vai voltar para casa sem descanso garantido. Está agendado já faz três meses que estava agendado. Só que eu não esperava que entrasse em greve. E aí entrou? É, agora a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Em maio, quando os funcionários do INSS ainda estavam trabalhando, o Ismael sofreu um acidente de moto. Ele perdeu o movimento do braço direito. Entrou com o pedido de afastamento na Previdência e deu tudo certo. O benefício foi concedido até junho do ano que vem, como consta neste documento. Mas aí veio a greve e o Ismael não recebeu nem um centavo. A situação está crítica, né? Porque no momento eu estou esperando receber e já vai fazer três meses. Já primeiro agora de outubro vai fazer três meses que eu não recebo. Se não fosse a família, se não fosse os amigos, se não fosse a namorada, vizinho, me ajudando levando de carro para ir para cá às vezes sem cobrar nem um centavo. Eu não ia saber sem o que fazer. E ali ainda morou com meus pais. Então se eu pagasse o aluguel ia ser despejado. No telefone há penitência. Ele liga no 135 da Previdência, explica a situação, mas não consegue resolver nada. A solução, segundo a atendente, é procurar a agência. Eu já fui na agência três vezes já e esses vaticam a cara na porta. Eles falam para mim que não posso entrar, tem que esperar acabar a greve. São José dos Campos, Jacareí, Campos do Jordão, Caraguatatuba e São Sebastião. Esses cinco municípios somam 180 funcionários nas agências do INSS. 80% deles aderiram à greve, que se estende também a outras cidades aqui da nossa região. Na semana passada, os médicos peritos também começaram uma paralisação. 70% dos atendimentos. As agências do INSS estão suspensos. Melhores condições de trabalho, consultórios adequados, porque no Brasil nós temos várias realidades diferentes. Nós estamos reivindicando que as 30 horas trabalhadas sejam oficiais e não de forma oficiosa. Que hoje nós trabalhamos 30 horas, mas nossa carga oficial é de 40 horas. Mas por deliberalidade do Instituto nós trabalhamos as 30 horas. Nós queremos que a nossa gratificação seja incorporada ao nosso salário. E principalmente, eu quero deixar claro que nós não estamos, de maneira alguma, prejudicando a população. Nós estamos mantendo 30% do efetivo dos médicos, fazendo atendimento prioritário, justamente para não prejudicar a maioria da população. Só em São José dos Campos, 800 pessoas estão sem atendimento diariamente. Uma greve sempre vai causar transtorno, porque ela impede o atendimento. Agora, é importante dizer que essa greve é exatamente para melhorar o atendimento. Nós estamos exigindo 15 mil trabalhadores para que o segurado não seja obrigado a enfrentar filas diárias, enfrentar a espera de até 4 meses para agendar um serviço via 135. Enfim, a nossa greve é para que o atendimento melhore efetivamente. Bom, por meio de nota, o INSS informou que mantém diálogo com os servidores para tentar chegar em uma solução para os dois lados. Já em relação à paralisação dos médicos peritos, disse que o Ministério do Planejamento está em negociação com a categoria. E sobre o atendimento que está prejudicado, os segurados devem entrar em contato com a central, através do telefone 135, para fazer o reagendamento das consultas. Um jovem de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite de ontem, no distrito de Moreira César, com aparelhos eletrônicos e drogas. Durante o patrulhamento, a polícia desconfiou do jovem e, ao abordá-lo, encontrou na mochila dele 104 celulares, 84 carregadores, 7 chips de celular, 54 fones de ouvidos, além de 4 tijolos de maconha e um de cocaína. Segundo a polícia, o jovem disse que entregaria os equipamentos e as drogas a uma pessoa em Itaubaté. E essa pessoa tentaria distribuir todo esse material que você está vendo aí nos presídios aqui da região. E a Polícia Civil prendeu ontem dois vigilantes acusados pela morte de um adolescente de 17 anos. Ele foi assassinado no dia 20 de agosto em Itaubaté, mas o corpo só foi encontrado nesta segunda-feira em Cachoeira Paulista. Os dois suspeitos foram levados para a digue de Itaubaté. Segundo o delegado responsável pelo caso, a dupla foi localizada após a polícia rastrear o veículo utilizado no dia do crime. Dois menores saíram do município de Caçapava, vindo aqui para Itaubaté, com o princípio, fim de praticarem roubos. Já aqui no município de Itaubaté, eles conseguiram praticar um roubo, porém eles foram interceptados por uma viatura, que é uma viatura de uma empresa de segurança particular. Eles são funcionários dessa empresa e esses funcionários desembarcaram dessa viatura e, ao verem os menores, efetuaram disparos contra eles. Um dos menores conseguiu se desvencilhar dessa ação e conseguiu fugir, porém o outro foi ferido, permanecendo no local. Em seguida, pelos mesmos seguranças, ele foi colocado no porta-malas do veículo. Partimos então a um estudo desse mapa GPS e chegamos a um provável local onde estaria o corpo do menor que havia desaparecido. Um dos seguranças chegou a confessar o assassinato e levou os policiais até o corpo da vítima, que havia sido abandonado em Cachoeira Paulista. As motivações até então, elas estão relacionadas a um possível assalto da esposa de um dos seguranças. E, por esse motivo, eles vieram até aqui e, ao se confrontarem, se defrontarem, melhor dizendo, com os menores, acabaram atirando contra eles. Ambos responderão por crime de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado do menor, bem como ocultação de cadáver. Por meio de nota, a empresa informou que lamenta o fato dos funcionários estarem envolvidos em uma ação criminosa e que vai colaborar com as investigações. E veja em instantes, o deputado federal da região, Eduardo Cury, do PSDB, fala sobre o momento político e econômico do país. E funcionários da montadora Sherry de Jacareí retornam ao trabalho depois das férias coletivas. A gente volta já, agora uma hora e quatro minutos.